Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sala de jantar é um dos espaços mais gostosos da casa porque é o local onde a gente reúne a nossa família, prepara aquele jantarzinho gostoso para receber os amigos ou pode passar bons momentos no dia a dia mesmo. Quem mora em casa ou apartamento pequeno costuma ficar meio perdido, meio desanimado sem saber como aproveitar bem esse espaço e conseguir montar a sua sala de jantar. Para ajudar vocês, eu reuni alguns truquezinhos simples de como conseguir montar uma sala de jantar bonita e confortável sem deixar o espaço atravancado. Para conferir, é só continuar assistindo. Um dos truques principais é ter um espelho porque além dele refletir o espaço, ele também reflete a luz e dá ascensão de mais amplitude. Escolha uma mesa que seja compatível com o espaço que você tem disponível. Salas bem pequenininhas, acaba sendo necessário ter uma mesa redonda daquelas para quatro pessoas. E uma possibilidade para usar a mesa retangular sem ela ocupar tanto espaço é deixar um dos lados da mesa encostado na parede. Aproveite para colocar nessa parede o espelho que vai refletir o ambiente e fazer com que ele pareça maior. Ou você pode montar nessa parede também uma combinação de quadros que também fica bem interessante. Outra possibilidade é você encostar um dos lados da mesa retangular no balcão que faz divisa com a cozinha. Ainda falando sobre mesas procure utilizar aqueles modelos que têm um pé central. Elas ocupam menos espaço e caso necessário você consegue colocar mais cadeiras ao redor e acomodar mais pessoas. Em relação às cadeiras, a ideia é a mesma que a mesa. Procure ter cadeiras de tamanho compatível com o seu espaço. Aquelas cadeiras muito grandes, volumosas e com o encosto muito alto não ficam bem em salas pequenas. Procure ter cadeiras confortáveis mas aqueles modelos menorzinhos. Uma ideia para aproveitar melhor o espaço e também deixar a sua sala mais charmosa é substituir as cadeiras de um dos lados da mesa ou até dos dois lados por um bancão. Assim você ocupa menos espaço cabem mais pessoas sentadas e elimina a necessidade de mais um corredor de passagem porque o banco pode ficar encostado direto na parede. É isso aí queridos essas são as minhas dicas de hoje espero que vocês tenham gostado e que elas sejam úteis para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Se você gostou desse vídeo clica no like para me ajudar a divulgar compartilha com seus amigos pode ser que eles também se interessem por essas dicas e se inscreve aqui no canal para ser notificado e acompanhar os vídeos sempre em primeira mão. Beijo, até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho